mais uma receita da minha família hoje quem comanda a cozinha é a minha mãe com uma receita que eu adoro super refrescante zuta se você está acompanhando bem o canal percebeu que temos vídeos de receitas da minha família aqui tanto com a minha mãe quanto com a minha avó e hoje a gente vai fazer uma muito diferente não é comum de ver por aqui é um dos meus pratos favoritos no verão é uma delícia que é basicamente uma sopa fria de coalhada com bolinhas de trigo bom então a gente vai começar pelos trigos pelos trigos né porque tem a farinha de trigo e o trigo pra que nós vamos usar que é o trigo fino aqui eu vou colocar aproximadamente uma xícara vou dar uma lavadinha agora vai misturar com a farinha de trigo prefiro colocar o sal primeiro aí eu dou uma mexidinha e vai hidratando conforme eu vou amassando vocês vão ver que eu vou colocando um pouquinho de água vou acertando o ponto quanto menos farinha de trigo melhor né só mais para dar liga conforme você vai amassando você vai sentindo você vai percebendo que ele vai começando a ficar firme enquanto a gente espera o ponto do trigo deixa aqui nos comentários que vocês estão achando essas séries tem alguma receita que tá faltando que vocês querem muito ver comenta aí para a gente saber aqui tá o ponto olha como ele fica firme agora eu vou fazer as bolinhas eu faço assim ó eu pego uma parte aí eu ó nossa não era tão pequena assim era tamanho você que faz mas menorzinho fica mais gostoso e se possível deixar os tamanhos iguais tá agora eu vou colocar aqui a água tá fervendo com a escumadeira se dá uma mexidinha aqui tá aí aí fica quanto tempo então é que nem o tempo do nhoque vai teoricamente deixa mais ou menos os dois minutinhos com a escumadeira você já retira todas as bolinhas elas têm que estar firme elas têm que estar firmes daqui a pouco a gente vai entrar com caldo frio então é bom que já esteja tudo bem cozido porque não vai continuar depois cozinhando aliás ao contrário agora a gente vai parar isso com o gelo e eu preciso um pouquinho de água porque vai a coalhada mas eu não quero ela muito espessa quero um pouquinho só mais rala então o gelo derretendo e esfriando eu já vou ter um pouquinho de água vai ficar já um pouquinho geladinho uma das coisas legais essa série além de vocês aprenderem um pouco mais da cultura e novas receitas é que a gente está documentando isso né de pratos que eu adoro comer mas não sabia fazer não sabe sabia mais ou menos ali mas nunca acompanhei muito eu não lembrava né então isso é muito muito massa então aqui nós estamos com a coalhada antes dela ser seca que nem vocês viram no no outro vídeo que nós fizemos aí filha põe um pouquinho de sal e agora nós vamos colocar hortelã é o que dá o sabor acentuado também e agora vem o alho meus filhos reclamam comigo diz que eu coloco muito é não não é que rica assim você passa uns três dias lembrando na da comida ficou assim a consistência com tempero tá agora ela vai experimentar não prova nada tem que provar e reclamar de tudo não é você né mas você nunca reclamou filha e você acreditou nisso depois de pronta deixar umas duas horinhas na geladeira assim pegar o gosto legal tem que ficar bem geladinho para comer aqui nós estamos com as bolinhas com gelo já derreteu como já tá soltando o caldo já tá ficando um pouco mais líquido assim nós vamos reservar na geladeira reservar na geladeira e daqui a pouquinho quanto tempo mais ou menos duas horas mais ou menos e aí tá pronta a sua sopa fria vamos comer ansiosa de verdade com a hortelã fresca fica maravilhoso bom então é isso ficou uma delícia espero que vocês tenham gostado de ver de conhecer um prato diferente então até a próxima beijo beijo balsy façam em casa super simples é uma delícia um balsy que é beijo em árabe e até a próxima receita todo mundo mandando balsy e aí e aí